E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo a notícia quentíssima aí pra vocês Tô aqui pra dizer que o Durango foi lançado oficialmente na Google Play Agora disponível no Brasil Então é um server BR dedicado e já tá com mais de 50 mil downloads Foi lançado recentemente Esse jogo é um sucesso e nem tinha sido lançado ainda E agora já foi lançado e está disponível O link é o primeiro da descrição, tá galera? E como ele informa aqui, você precisa da chave beta para acessar este teste Ele ainda tá em fase teste, desenvolvido pela Nexus Company O jogo é muito bonito, ele trata-se de um survivor Então é um jogo de sobrevivência que mistura o mundo contemporâneo com a era dos dinossauros É uma história meio cabreira e só você vendo a intro pra entender Mas compensa muito Eu já baixei aqui, instalei e como você pode ver aqui no começo Ele vai pedir essas chaves, tá? Então eu vou tá deixando também algumas na descrição Pra caso funcione e você já tá podendo usufruir aí Se a empresa é em site oficial e tal Segundo as comunidades, essas betas são betas globais Então possivelmente deverá funcionar Eu ainda não testei, tá galera? Porque acabei de baixar o jogo Ele tá pesando cerca de 300MB Coisa básica, tá? Deixa ele checar aqui a data Tem uma trilha sonora bem bonita E eu vou baixar um pouquinho aqui, claro Senão ele vai ficar, se sobressair maior do que minha voz E vai ficar bem distorcido Então aqui ele pede a beta key Vou deixar na descrição, você só copia, cola aqui E dá um ok que é sucessagem, beleza? Então galera, deixa o like aí pra fortalecer Tamo junto, se você não é inscrito Se inscreva no canal E comente aí se você quer que eu faça a série de Durango Fica aguardando o seu feedback, hein? No mais é isso, tamo junto Valeu, falou, eu fui Piu!